Pra tocar em todos os paletões do Brasil! Isso é Lauli Malvivo, hein? Vem comigo assim, então. Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem, que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo Hoje eu quero ser, só ser Ser teu amor, lembro foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, hoje eu posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu amor Diz que ainda sou teu amor É pra tocar em todos os corações apaixonados Olha esse mar, como ele está demais Olha esse homem, sou eu, amor Olha esse céu, esse lindo luar em nós Olha esse homem, que quer mudar Não deixo você me deixar Outra vez não vou aguentar o fim No passado fui um bobo, sou um homem novo Hoje eu quero ser, só ser Ser teu amor, lembro foi assim que me chamou Eu sinto falta de você, amor Não, não me diga que acabou Quero ser teu, amor Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Que galera massa é essa aqui? Diz que ainda sou teu, amor Se deu a mão, amor Quando foi assim que me chamou Eu sinto falta de você Quero ser teu, amor Quero ser teu, amor Já posso te chamar assim, amor Fala comigo, faz assim, amor Diz que ainda sou teu, amor Diz que ainda sou teu, amor Teu, amor Coisa gostosa! Isso é Léo Lima